Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor? Por isso não quero lembrar, quando partir, meu grande amor. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor? E por isso não quero lembrar, quando partir, o meu grande amor. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia já vem vaiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia já vem vaiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor? E por isso não quero lembrar, quando partir, o meu grande amor. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia já vem vaiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia já vem vaiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. A CIDADE NO BRASIL